Noa, fale um pouquinho para a Tia Fran sobre os seus avós. Eles cuidam de você? Eloá, conta para a Tia Fran o que os seus avós representam na sua vida. Eles me dão doce, eu falo brigadas para eles, eles também dão pirulito, eles também agradam a gente, dão risada, a gente dá. Eles fazem muitos, eles também, eles chamam nossos primos para a gente brincar, e a gente brinca lá na balança e tomamos café lá no voo. Isabela, fale um pouquinho para a Tia Fran sobre os seus avós. Eles cuidam de mim. Isabela, conta um pouquinho para a Tia Fran o que os seus avós representam na sua vida. Eles são pais e mães algumas vezes. E eles também são parte da nossa família. Eles são igual um pai e uma mãe, porque eles cuidam bem da gente. Eloá, fale um pouquinho para a Tia Fran sobre os seus avós. Eu amo eles. Gonçalo, fale um pouquinho para a Tia Fran sobre os seus avós. Eu amo a Tia Fran. Que legal, Gonçalo. Então você gosta da sopa da vovó e de andar de trator. Júlia, fale um pouquinho sobre o que que representa os seus avós para você. O café da vovó é doce. Você gosta do café da vovó? Que legal, Júlia. Matias, o que os seus avós representam para você? Eu gosto de brincar com os seus avós. Você gosta de brincar com os seus avós? Eu gosto de brincar com os meus avós. Que legal, Matias. Os seus avós são muito brincalhões, então? Que legal.